Isso aqui vai. Isso aqui não precisa. Isso aqui vai. Isso aqui vai. Isso aqui não precisa. Isso aqui vai. O que você está fazendo, mulher? Como assim que está fazendo? Estou arrumando as nossas coisas para a viagem. Eu não sabia que íamos partir. Você não presta atenção no que eu falo? Não sabe que quero pegar o fim da festa em Jerusalém? É, mas eu não achei que você estava falando sério. É, mal ficou boa, já quer pegar a estrada. Estou ótima. Estou ótima. Pai, me ajuda a arrumar as coisas, Ebedeu. Eu não posso ser loucura. Tem um monte de gente esperando que eu volte de barco amanhã do mar com peixe fresco. Eu não posso deixar nossos clientes na mão. E eu não posso deixar de ir na festa do tabernáculo. Se você não vai, eu vou sozinha. Eu sou lá. E você lá gosta de tumulto, hein? Sei muito bem que está fazendo isso para ver nossos filhos. Eu não aguento mais de saudade. Eu quero ver meus meninos. Eu mal consegui dormir a noite toda, Ebedeu. Meu amor, você calma. Logo eles estão de volta. E outra, você detesta viajar. Não te deixaria ir sozinha. Quem disse que eu irei sozinha? E por acaso tem outro homem? Bebe, 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 bebobo. É o que? Deus estará comigo. Ai, 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 aqui. Ai, morre. Oi, Ebedeu, o que está acontecendo, Ebedeu? O que foi? Ai, está louco, Ebedeu? Me dá outra vez. Oi, Ebedeu. Não gostei nada dessa brincadeira, hein? Oi, Ebedeu. Oi, Ebedeu.